É muito fácil de identificar. Se você começar a observar canais dentro do seu nicho, você vai perceber qual é a fonte de... ...prazo agora com outra empresa. Essa eu não vou falar não, porque eu vou esperar fechar. A gente comemora só depois, né? Sim, sem dúvida. Mas já fiz alguns anúncios para eles. E tem outras empresas que a gente sempre negocia. Às vezes são conteúdos mais pontuais e tal. Mas a gente também não pode depender deles porque o patrocínio varia. Então o patrocínio é... A empresa tem uma verba, às vezes para uma campanha específica e tal. Então vai muito nessa linha. O desafio hoje para a internet, eu acho que para todo mundo entender um pouco mais, não é tanto o modelo de negócio, porque a variação não é tão grande. Isso. As possibilidades não são tipo... Nossa, existe um milhão de possibilidades e eu tenho que achar a minha específica. Não. É muito fácil de identificar. Se você começar a observar canais dentro do seu nicho, você vai perceber qual é a fonte de receita desses canais, qual é a principal, quais são as secundárias e de que forma você consegue executar isso no seu canal, só para ficar fácil para todo mundo entender. E às vezes o que funciona para um canal pode não funcionar para você. Isso. E geralmente é isso. Na maioria das vezes é assim. Agora, um método de monetização que funciona para todo mundo é programa afiliado. Agora, pode ser de produto físico, pode ser de produto digital. Você vai criar seu próprio produto, você vai usar o produto de uma outra pessoa para você divulgar e tal. Aí você vai ter que descobrir. Vai depender das suas habilidades. Eu tenho um outro canal que é de realidade virtual. Está com nove vídeos apenas, três shorts foram publicados. Então, um total de doze vídeos. Doze conteúdos, vamos falar assim. E eu monetizo ele só com o programa afiliado. Só com o programa afiliado. Divulgo lá para a galera comprar o óculos de realidade virtual e outros acessórios complementares. E é um canal com 2.500 inscritos. E ele me rende hoje um salário, um salário e um pouquinho, só com o programa afiliado. E sem esforço, 10 mil visualizações por mês. Está ótimo. Então, é excelente. É isso. Então, não é uma... Não tem um super segredo, sabe? Não é uma chave que você vai descobrir, abrir uma porta mágica que vai te levar a ter uma renda complementar. E eu gosto de usar ele como exemplo porque se você usar exemplos muito extraordinários, tipo 10 mil por mês, As pessoas vão olhar e falar assim, cara, eu não tenho essa capacidade. Ou eu não tenho toda a estrutura técnica. Às vezes você vai ser o criador, igual esse meu canal de realidade virtual, é o canal de 10 mil visualizações por mês. E é um canal que vai me dar uma renda de um salário mínimo. Para a realidade de Brasil, gente, um salário mínimo... Quanta gente não ganha. Não ganha um salário mínimo. E eu moro no interior de Minas, meu custo de vida é baixo. Então, dependendo de onde você mora, e eu conheço outros criadores que moram no interiorzão do Brasil, muito mais interior do que eu, sabe? E que, às vezes, 700 reais que você ganha ali de 150 dólares de Edson do YouTube, de uma recomendação ou outra de um produto que você faz, uma parceria que alguém te manda lá 50 reais para você citar o nome do canal dele, já é um complemento, cara. Já é uma ajuda. Então, às vezes, é o que eu falei um pouco dos números mágicos, né? As pessoas ficam olhando só os grandes youtubers. Ah, eu quero ser o próximo Peter Jordan, eu quero ser o próximo Whindersson Nunes. Ou qualquer outro grande youtuber. E, às vezes, não, cara. Só o básico cotidiano. Estou falando para ninguém conformar também com o povo, não. Claro, claro. Você pode sonhar, ter suas metas e tal, mas, poxa, abraça a sua realidade também, sabe? E descobre como tirar o máximo de potencial dessa realidade agora. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai trabalhar para ser um pouquinho maior do que você foi ontem. Isso aí, perfeito. E outra, né? Todos eles começaram com zero escrito. Alguém começou com zero. Ninguém começou com um milhão. O YouTube não chega para você e fala assim, toma aqui um canal de um milhão para o que acontece. A não ser que tu compre um canal, que tem venda de canal também. E é caro, viu? Não recomendo. Não recomendo. Comprar, mas vender às vezes. Vender às vezes pode ser. Às vezes, é. Outro dia me ofereceram uma graninha boa pelo nosso canal de lives antigo. Agora a gente faz, como eu te expliquei, a gente faz as lives aqui. Ofereceram uma graninha boa pelo canal. Não, porque uma vez ofereceram três mil reais no Ferramentas Blog. Porra, aí não, aí não. Tem os desaforos, né? Não, não. Foi, foi, foi. Eu acho que ele errou na quantidade de zeros. Será que fosse três milhões e ele escreveu três mil? Cinco dígitos. Cinco dígitos me ofereceram. É, cinco dígitos. Já é um... Já dá para começar a conversar. Já, já não. Mas eu não conversei, não. Porque, pô, eu acho que o esforço é válido. Eu acho que aquelas 42 mil pessoas que estão lá no nosso sutil canal de lives, que é o Melhores Momentos do Barba Cat hoje, porque esse virou canal de lives. Você não ganhou à toa. Merecem respeito. Exatamente. Não chegaram lá à toa. O cara bota um canal de qualquer coisa ali, pô, não é isso. Então, obviamente que eu não faço isso. Mas existe também esse mercado. Eu penso igual a você. Por isso que eu acho que quando o pessoal me pergunta assim, vale a pena comprar um canal? Vale a pena vender o meu próprio canal? E tudo? Eu não acho tão interessante por causa disso. O público, ele se inscreveu por causa de você ou por causa do outro criador. E aí vem você e substitui isso. A não ser que tenha uma sinergia muito grande, que você já fosse minimamente parceiro daquele canal, você já aparecia ali de vez em quando e tal e atuava, aí pode ser interessante. Aí já tinha uma parceria, o público já conhecia, o cara vai manter a mesma sinergia de trabalho. Beleza. Mas se não for isso, começa do zero. É praticamente a mesma coisa. Eu também acho. A gente está falando de canais obviamente dentro da nossa realidade, mas o Felipe Neto, por exemplo, ele é o Panafernalha, né? É, mas aí ele vendeu a empresa. É sim, mas... Ele vende a estrutura e tal. Mas aí é uma empresa também que não depende de quem está ali aparecendo. É, eu entendi. Porque os atores rotacionam e tal. Seria a mesma coisa de vender o Porta dos Fundos. Mas vendeu. 50%, 70%. Vendeu, não sei quanto. É, alguma coisa grande. Mas aí não é... Você está vendendo o negócio. Você não está vendendo o canal. Você não está falando assim, toma aqui e faz o que você quiser. É diferente. Mas é só para a gente não ficar mantendo só essa discussão dos canais menores. No nosso mundo aqui, que é onde a gente é palpável, o teu canal tem quase 200 mil também, né? 243. É, mais do que eu não sei de cabeça, cara. Mas eu acompanho você há tanto tempo porque, enfim... Eu não olho. A galera acha incrível isso. Eu não fico, tipo, uau, nossa... 243. Eu lembrei por que me confundi. Porque você não usa o Instagram e uma das últimas fotos lá é você com a plaquinha de 100 mil, pô. Aí eu falei, pô... É das mais recentes. Das mais recentes. Das mais recentes é a mais antiga. É muito antiga. E... Claro, vender... O Rush está falando aqui. Essa é uma boa ideia também. Vender participação acionária. Sim. Aí sim, funciona. Porque aí você financia também, né? Você está trazendo financia. Para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.